Fala galera, e aí? Já deu aquela moralzinha? Porra, se inscreve aí, é só se inscrever, não custa nada, dá uma força aí, dá seu like, participa. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado no carro novo? Vá na Robmar Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueiro, então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial com aquele precinho, peru de automóveis da Robmar, está fantástico, hein galera? Olha aqui, o Fluminense perdeu de 2x0 para o River Plate pela Libertadores, jogo lá na Argentina, o Fluminense que meteu 5x1 aqui no Maracanã, foi para Buenos Aires com medo dos caras, o Fluminense fez uma partida covarde, o primeiro tempo medroso, todo recuado, foi sufocado, foi amassado pelo time do River Plate, que entrou em campo desesperado, precisando vencer de qualquer jeito para não ser eliminado da Libertadores. Mas eu vou te contar, eu não entendi nada o Fluminense, aliás, o Fluminense vem jogando umas partidas ruins, né, mal demais, jogando mais uma vez sem fazer gols, 7 jogos sem fazer gols, mas a situação do Fluminense, apesar da derrota, é muito confortável no grupo, né, e pode até ir para o último jogo contra o Sporting Cristal, já com a vaga garantida, dependendo do resultado de Stronger e Sporting Cristal. Agora, o que aconteceu nesse jogo de hoje? Porra, foi brincadeira. Eu vou falar uma parada para vocês, eu não sei aí vocês, se tem uma coisa que me deixa desesperado, é esse totózinho, essas saídas de bola, porra, dentro da grande área do próprio Fluminense, os caras ficam trocando bola perigosamente ali na cara do gol do Fábio, aí, pô, sai o Fábio, dá para o Felipe Melo, Felipe Melo toca para o Nino, o Nino toca para o Samuel Xavier, aí fica aquele ali, e o River Plate pressionando, 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 o Fluminense não conseguindo sair, pô, dá uma estica das bolas, começa a usar como alternativa, ou criar uma alternativa, de deixar, pô, um jogador lá para servir de pivô lá na frente, porque esse totózinho ali é desesperador, cara, é de, pô, eu odeio isso, eu odeio, pô, a não ser que tenha um time assim, muito, mas bom demais, e toda hora o Fluminense leva susto, porque perde a bola ali na entrada da área, pô, o River Plate vai para dentro, e o Fábio teve que se virar nos 30 lá várias vezes, e não é a primeira vez, não foi hoje, não, o Fluminense é o zero e o vezeiro de fazer isso, teve um lance, inclusive, que o Fábio estava muito acossado, deu um chutão para frente, pô, tomou um expor do Fernando Diniz, o treinador não quer que dê chutão, ele quer que fique nesse desespero, pô, o River Plate desesperado, parecia que tinha 20 jogadores fazendo a marcação alta, marcando na defesa do Fluminense, e o Fluminense naquele totózinho, e o que que aconteceu? Tomou, ele é um sufoco miserável no primeiro tempo, o Fluminense só conseguiu dar uma respiradinha ali, entre 20 e 30 minutos por ali, o Samuel Xavier deu dois chutes perigosos de fora, o Arias perdeu um gol feito no primeiro tempo, o Cano chutou uma bola na rede pelo lado de fora, e só, pô, foi um sufoco danado, e foi assim, um heróico conseguir ter segurado esse zero a zero, tamanha a pressão do River Plate, no segundo tempo, logo aos 5 minutos, o River abriu o marcador, no primeiro tempo, aos 4, o River Plate chegou a fazer um gol, e o VAR foi cancelou, né, o VAR acabou cancelando, é, para a sorte do Fluminense, que realmente o jogador do River estava empatado, estava impedido, mas nos 5 minutos do segundo tempo, não teve jeito, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e o Fluminense acabou tomando um gol, agora, curiosamente, depois de ter tomado esse gol, o Fluminense melhorou, o Fernando Diniz botou o Piranha em campo, tirou o Guga, Marcelo está aí, não consegue jogar, com problema na perna, eterno, e aí que o Fluminense melhorou, foi para dentro, e começou a criar oportunidades, e teve boas chances de marcar, mas não conseguiu o gol de empate, que daria a classificação para o Fluminense, garantiria a classificação direto no empate hoje, acabou que no final, já nos acréscimos, o André fez um pênalti no barro, no barco, o próprio barco marcou, bateu o pênalti, fez o gol, 2x0 para o River Plate, uma festa danada no Monumental de Nunes, 80 e... quase 90 mil pessoas, 86 mil torcedores, e o Fluminense é preocupante, estou preocupado, porque o Fluminense não tem alternativas para um jogo em que a marcação é sob pressão, já foi assim contra o Flamengo, é muito bonito, joga bonito, totózinho, mas quando o adversário pressiona a marca de ele, ele não está conseguindo sair, e hoje foi desesperador, pelo amor de Deus, cara, esses totózinhos, essa troca de passe dentro da grande área do teu time, porra, não dá não, eu não tenho coração para isso não, o fígado não tem mais, mas o coração acaba indo embora também. Valeu, o que você acha? Você acha que está errado o Fluminense jogar assim? Que tem que ter alternativas, criar alternativas? E o que está acontecendo com o Cano, cara? Sete jogos sem fazer gols, pior, acho que é a pior fase dele na carreira, tem alguma coisa errada aí com o nosso artilheiro aí. Valeu, galera, dá uma moral aí, se inscreve, compartilha, dá seu like, conta com a tua força aí, valeu? Fui! Deu! Fui! Fui!